Quarta-feira, ó, essa pimentinha de cheiro veio de Paraty. Comecei a Dona Azélia, se não quiser, os pais do malvão, gente boa pra caramba, ó. A gente deve dar na porra. Aí, o que que eu já falei? Não, começa a pimenta, só a pimenta não dá certo. A coisa que eu fazia há tempo, quando fazia, que era um cozido. Mas ainda falta aqui, falta chuchu, falta couve, falta abóbora, giló, machiste, um bocado de coisa. Mano da terra, o maior que tinha eu coloquei aqui, o que tinha em casa. Ó, uma pimentinha. Um pimentinho molinho, fazer um sacrifício aqui pra vocês verem. É muito difícil. Tá bom demais. Nem gosto de comer, hein, desse jeito. Tá uma delícia. É, o povo fala nada, ele nem gosta, né, nada. Não comer essas coisas, eu gosto de comer tudo. Porque eu tenho problema com a comida, eu não tenho problema nenhum. Eu tenho problema com os excessos da comida, mas problema nenhum eu tenho comida. Não tenho problema, ah, se tem problema com comida, não, não tenho. Eu não me lembro de ter nenhum problema com comida. Agora, com os excessos é outra história, aí a gente já conversa. Mas não tenho nenhum, ó, fique bem claro. Eu não tenho nenhum problema com comida. Não tenho problema só com os excessos, só com as quantidades. Bom apetit. Bom apetit.